O estudante que quiser ter acesso ao FIES tem até amanhã, dia 6 de agosto, para fazer a inscrição. Desta vez, a seleção será feita de acordo com as notas do Exame Nacional do Ensino Médio. Podem participar os alunos que comprovem renda familiar mensal por pessoa de até dois salários mínimos e meio. E ainda tenham participado do Enem a partir de 2010 com nota mínima de 450 pontos e sem zerar a redação. As inscrições devem ser feitas pela internet no endereço fiesseleção.mec.gov.br.